Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um universo bem particular, que é o universo do K-Pop. Pra quem não conhece, pra quem tá entrando nesse meio agora, pode se deparar com algumas dificuldades iniciais. A primeira delas é o nome dos integrantes do grupo que vocês gostaram ou se interessaram. Pra cada grupo, normalmente, as pessoas se interessam por algum especial. Seja pelo corte de cabelo, seja por cantar melhor, seja por ser o melhor dançarino. Sempre se interessam por algum. E aquele algum tem um nome, ele se chama bias. As pessoas, normalmente, tem um bias naquele grupo. E quando alguém entra nesse meio, se perguntarem... Ah, qual é teu bias? É sobre isso que eles estão falando. Existe essa dificuldade inicial porque todos os nomes são estranhos. Pela única razão que eles são coreanos? Eu tinha uma dificuldade inicial, que era eles parecerem mais ou menos todos iguais. E isso não é uma verdade absoluta. Existem alguns grupos que conseguem identificar todos direitinho. Mas pra quem entra nesse meio, é bem difícil olhar e de cara saber quem é. Porque existem grupos com 7, 8, 9 pessoas, todos de olhinho fechado. E pra quem entrou de paraquedas nesse meio, é uma porra essa. Que porra é essa? Eu não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Então, essa vai ser a primeira dificuldade que você vai enfrentar no meio do K-pop. A segunda são os fandoms. Que pra cada banda existe um fandom. E muitas vezes os fandoms são com pessoas extremamente estranhas, extremamente bizarras. Que aí ficam naquela coisa... É o Shippo fulano, é o Shippo ciclano, é o Shipp... O que é Shipp? É Shippar. O Shippar, o Shippar aqui. Não, Shippar. Shippar. S-H-I-P-P-A-R. Shippar significa... Não tem um significado bem apropriado, mas é querer naquela pessoa com aquela outra pessoa. Ah, eu shippo fulaninho com fulaninho. Às vezes é casal nada a ver, às vezes é um casal que realmente vira casal. E aí as pessoas se shippam e ficam naquelas de... Nossa, meu Opa! Tem essas coisas também. Palavras em coreano que vão se introduzindo no teu vocabulário aos pouquinhos. Além dos nomes, tem em decorar, da banda que tu gostou. Bem complicado. Dica! Gosto do rapper. Não tem estéreo, não tem problema. Sempre vai saber quem é. Pra mim, que já tô há algum tempo nesse meio, ainda assim é difícil. Porque tem algumas bandas que eu não acompanho muito, e muitas vezes eu não sei quem é gay, sinceramente. E isso é muito normal, principalmente no início, quando vocês estão começando a entrar nesse meio. Nem sei se você não conseguir contemplar todos os nomes, ou saber todos os nomes, mas é muito compensador ouvir certos tipos de música que não tá acostumado. Porque são sons muito legais, que sem a internet a gente não conseguiria ter acesso tão fácil, tão imediato. Tem gente que compra álbum de fora, tem gente que vai nos shows, e os shows tão começando a vir pra cá. Então é uma cultura nova, que tá se inserindo no Brasil, e é muito legal. E eu tenho cinco músicas pra quem quer se inserir nesse meio, e não sabe por onde começar. A primeira é muito conhecidinha, já tocou em festa, provavelmente já ouviu falar, que é I Am The Best 21. 21 é uma banda de K-pop muito famosa, inclusive a rapper, que é a Ciel, já tá lançando CD fora, de tal, são os Estados Unidos, se inserindo no mercado tradicional, digamos assim. E não no coreano que ela tá acostumada. Outra banda que eu adoro, e que tem uma música bem famosa também, é Big Bang. O Big Bang é uma banda bem famosa, lá na Coreia. O fandom é gigantesco, mas no fandom vocês vão encontrar pessoas bem chatinhas, chatas, que vão ficar enchendo da porra do saco, e vão se achar as melhores e mais fodas fãs de todos os tempos. E no Big Bang, assim como em outras bandas, tem isso. Mas, se vocês querem começar a conhecer, comecem pelo Fantastic Baby, que é uma música bem famosa, bem conhecida, e muito contagente. Uma outra banda que eu gosto muito é o Wonder Girls, e elas têm, inclusive, uma música com o Acon, que é Black Money. Eu sugeriria essa música pra começar, porque é uma música que eu adoro, essa música, sabe? E elas estão com o Comeback, que é a volta aos palcos. A quarta banda que eu sugeriria com a música seria VIX, ou V-I-X-X. Desculpa aí, galera, eu não sei falar essas porra. Eu falo SNSD, eu falo TVXQ, tá? Me julguem. Eu não sou um, não conheço, não falo direito. Caguei. VIX é uma banda muito boa. É uma banda muito boa, e eu gosto muito de uma música que se chama Error. Error. Error? Error? Eu falo Error. Error? Error. 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 começar por elas, se vocês gostam de bandas mais bonitinhas tem outras, tem várias opções, se vocês gostam de porrada mesmo, tem BTS tem EXO, tem SHINee, não é tão porrada, mas é legal é uma banda que mantém um fandom muito forte tem M. Black também, que é uma... adoro M. Black, adoro é a minha banda preferida eles tiveram recentemente a saída de dois integrantes, então agora eles estão com três integrantes na banda mas mesmo assim eu não deixei de apoiar, porque eu adoro M. Black eu acho que eles têm uma história muito foda no K-pop e eu não poderia deixar de apoiá-los nesse momento difícil, enfim que eles estão retornando sem os dois integrantes e eles vão fazer também um show aqui no Brasil esse ano então o pessoal tá enlouquecido tá querendo muito esse show até pra mostrar apoio pra eles de que eles não tão passando por isso sozinhos dessa saída dos dois não é só a decisão deles que interessa e sim toda uma coisa por trás então eles vêm essa saída desses integrantes acabou sendo uma decisão por trás as câmeras não uma decisão do... deu treta dá sempre treta em algum lugar nas bandas não seria diferente então deu treta lá no M. Black e aí acabou saindo enfim são várias bandas bem legais que vocês deveriam correr atrás de informação essas cinco são as minhas sugestões mas como eu falei depois né tem várias outras claro que eu não sou a melhor fã do mundo nem acompanho tanto assim mas se vocês decidirem conhecer o K-pop vão por essa lista aqui vai ser bem legal e eu acho que vocês vão gostar se vocês gostaram do vídeo cliquem em curtir aqui embaixo escrevam nos comentários se vocês já conhecem o K-pop e se vocês sugerem alguma música pro pessoal que tá iniciando eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês curtirem e até a próxima tchau